Olá bondinha, que bom, que legal, mas que maravilha, a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 9 horas da manhã com mais um programa Carro Bem 10. Meu nome é Fábio Rogério e vou trazer para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com as melhores ofertas para você que quer trocar de carro. Tem ofertas na linha zero quilômetro, com taxas, preços e condições especiais e também no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque. Olha só este Ford Fiesta, motor 1.6 ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2014 por R$ 27.500, R$ 27.500. É a oferta dos seminovos da Honda Gabivel, loja de Joinville. Mais uma super oferta, e X35, esta é uma 2.0, é uma GLS câmbio automático. O ano é 2011, bancos em couro, por R$ 55.800. Eu disse R$ 55.800. Agora olha só este Renault Fluent. Este é um 2.0 câmbio automático. É um 2015 por R$ 55.800. Apenas R$ 55.800. Mas manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta, Volkswagen Up. Este é um TSI 1.0 completo, ele é um turbo. É 2016, cheirinho de novo, por R$ 40.800. Eu disse, apenas R$ 40.800. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel. Nós preparamos para você esta BMW X3, é uma 2.0 turbo, esta vem com bancos em couro, tem teto solar. O ano dela é 2014, tabela FIP, R$ 143.000. Aqui nos seminovos da Honda Gabivel, por apenas R$ 133.900, eu disse. Só R$ 133.900. Então você quer fazer um grande negócio, quer trocar de carro, fica aqui, fica comigo. Porque até as 9 horas da manhã, tem carro BNDES com ofertas incríveis. Preparadas para você!